Boa tarde. Somos o último grupo da disciplina de Oncologia e nosso tema é sobre leucemia e linfoma. O docente que está guiando a gente é o professor Igor, os alunos são o Vicente, eu, o Vinícius e a Azuila. Ok. Como é que a gente vai começar a explicar um pouco sobre leucemia sem antes a gente explicar sobre o tecido sanguíneo normal? O sistema sanguíneo vai ter uma alta taxa de crescimento e diferenciação por natureza. A formação dele consiste em produzir várias células diferentes todos os dias por meio de linhagens, que vão ser explicadas mais na frente. que é o sistema elitrocitário, o sistema imune e as plaquetas que vão ser produzidas a cada dia. A cada momento está sendo renovado esse tecido e por causa disso, justamente por causa dessa renovação, ela é um dos principais pontos de formação de neoplasias malignas dentro do tecido sanguíneo. A gente tem aqui a hematopoiesia, como eu falei antes, que, como eu falei, as células sanguíneas são produzidas por linhagens. A gente tem uma linhagem mieloblástica e uma linhagem linfóide. A linhagem linfóide vai produzir os linfócitos T e os linfócitos B. A linhagem mieloide vai produzir todos os outros componentes do sistema sanguíneo. Os monóstos, os eusinófobos, as plaquetas. E a partir dessas duas células progenitoras, que vão ficar localizadas lá na medula, a gente vai ter a formação das leucemias e dos linfomas, a depender de qual célula primordial vai ser afetada. Essa é a base da classificação das neoplasias do sangue. Então, todo câncer começa com um erro no sistema de replicação. E no sistema sanguíneo é diferente. Ele vai ter um erro no sistema de replicação hemato-linfático na produção das células sanguíneas e na maturação delas em outros tecidos. Por exemplo, os linfonodos ou tecidos linfáticos secundários. Então, os linfomas e as leucemias, eles são um grupo particular de neoplasias que agora vão afetar o tecido medular e o linfático. E por causa disso, a gente vai ter meio que uma neoplasia líquida. Não é um tecido consistente e maciço. É um tecido líquido. O sangue, por exemplo. A medula nem tanto. A medula é mais maciça, sim. Mas, em grande parte, as leucemias e os linfomas são caracterizados como neoplasias líquidas. E aqui, só para a gente iniciar aqui a nossa argumentação, qual a diferença entre linfoma e leucemia? Só para a gente poder começar um pouco mais contextualizado. O linfoma, ele é meio que uma neoplasia de tecido sanguíneo. As duas são neoplasias de tecido sanguíneo. Só que o linfoma, ele tem um caráter mais maciço. Ele é mais duro, a gente pode falar. O linfoma, ele vai afetar justamente os linfonodos e, por isso, a pessoa vai começar a aparentar se fossem carócios pelo corpo, que são as ínguas. Uma íngua endurecida, sem dor, e que ela fica permanente em um local durante muito tempo. Já a leucemia, ela é uma neoplasia dos precursores sanguíneos das células da medula. Ou seja, eu vou ter um erro celular justamente na formação das células sanguíneas lá na medula, na medula óssea. E eu vou produzir células sanguíneas, que elas vão circular pelo sangue. E, por isso, a leucemia, ela é mais uma neoplasia líquida. O linfoma é como se fosse uma neoplasia como as outras, né? Dura, de certa forma. Vai afetar os linfonodos. E a leucemia, ela é uma neoplasia líquida. Bom, o estado cancerígeno da leucemia se inicia quando o DNA de uma ou mais células brancas é danificada sobre a mutação. Danos no DNA resultam na ativação de oncogêneses e desativação de gêneses supressores de tumores. Bom, o DNA normal, ele é copiado, né? E passado por várias gerações celulares que, ao invés de amadurecer e morrer, elas acabam tendendo a se multiplicar e se acumular no corpo, causando complicações que são relacionadas à leucemia. Como nas leucemias, as alterações acontecem nas células tronco mieloides ou linfoides, elas são classificadas de acordo com o tipo de célula afetada. E existem quatro tipos principais de leucemias. No caso, os quatro tipos são. A leucemia linfóide aguda, também conhecida como LLA, que corresponde a 85% dos casos de leucemia em crianças. É a doença maligna mais comum na infância, principalmente em crianças de entre os 3 e 7 anos. É uma doença que se agrava de maneira rápida, como o próprio nome já diz, né? Afeta as células linfóides. E entre as principais causas estão os efeitos de radiação, fatores genéticos, vírus. O outro tipo de leucemia é a leucemia mieloide aguda, também conhecida como LMA. É a leucemia aguda mais comum em adultos, né? Apesar de ocorrer em adultos de crianças, acontece em crianças bem raramente. Bom, as células afetam as células... Desculpa, afetam as células mieloides. É uma doença que avança rapidamente, ao contrário da... Já parecido com LLA, né? E representa aproximadamente 20% dos casos de leucemia na infância, bem menos que a LLA, que é a leucemia linfóide aguda. Também tem a leucemia mieloide crônica, né? Existem dois tipos agudos e dois tipos crônicos. Aí nós temos a leucemia mieloide crônica, que ocorre principalmente em adultos. Afeta as células mieloides também. E é uma normalidade molecular em que ocorre uma translocação entre um gene do cromossomo 9 e outro do cromossomo 22, em células sanguíneas imaturas. Essa doença, a princípio, ela se desenvolve lentamente, mas depois de um período, de um tempo de aproximadamente 3 anos, metade dos pacientes entra em uma fase que se assemelha bastante à leucemia aguda e que é difícil de ser tratada. E, por último, temos a leucemia linfóide crônica, que é a mais comum dentre as linfóides, né? E a segunda é a mais comum entre todas as leucemias, representando 30% dos casos. Também se desenvolve de uma forma lenta, assim como a LMC. E a maioria dos casos acontece em pessoas com idade acima de 55 anos, com predominância no sexo masculino. E é frequentemente assintomática. Bom, os linfomas. Existem os linfomas de Hodgkin's, que acontecem com mais frequência em pacientes de 15 a 40 anos, né? E tem como fator de risco a monocleose. É um tipo de câncer mais raro, mas possui uma alta letalidade se não for tratada. E existem os linfomas não Hodgkin's, que são mais comuns. E existem, em média, 40 subtipos de linfomas não Hodgkin's, que podem surgir em pacientes de qualquer idade. Nos linfomas de Hodgkin's, existem alguns fatores de risco, né? Que são as doenças autoimunes, AIDS, HIV, consumo excessivo de carne. E dentre os linfomas não Hodgkin's, existem dois tipos de linfomas, dois subtipos, que são os linfomas agressivos, que podem levar a óbito em poucos meses, se não forem tratados a tempo, mas eles respondem bem à quimioterapia, quando o diagnóstico é precoce. E existem os linfomas não Hodgkin's indolentes, que são aqueles linfomas que apresentam o crescimento mais lento, de forma que o paciente pode conviver com a doença durante vários anos. Porém, a cura... É difícil chegar à cura desse câncer, né? Porque eles não respondem bem à quimioterapia. Nesse caso, inclusive, o médico pode optar por não fazer um tratamento, somente paliativo. Sobre a leucemia e linfoma, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico e principais marcadores moleculares que envolvem os dois. O diagnóstico da leucemia, para fazer esse diagnóstico, você pode fazer, é realizada uma análise sanguínea do sangue periférico e da medula óssea. E para você fazer esse diagnóstico, se o paciente tiver como resultado mais de 20% de blastos da composição sanguínea, já é considerado um diagnóstico para a leucemia. E a diferenciação entre leucemia, linfóides e mieloide é diagnosticada através do sangue aspirado. Então, você faz essa retirada desse sangue, tanto do sangue periférico quanto da medula óssea, e você pode fazer essa análise e, a partir de dados laboratoriais, você consegue fazer o diagnóstico de leucemia. Os exames, que normalmente são solicitados para a leucemia, quando se suspeita, tem os sintomas de leucemia, são, para diagnosticar a leucemia e seus tipos através do sangue de medula, temos a microscopia sanguínea medular, então, realiza a visualização dos componentes sanguínea medular, a imunofenotipagem, já para fazendo a fenotipagem dessa leucemia, e a análise citogenética e molecular. Então, faz a análise das moléculas e da genética das células, e aí você já sabe mais ou menos como é que vai funcionar isso, tá bom? E os exames que demonstram alterações, por exemplo, você vai fazer um exame para depois fazê-los de cima, que já vão demonstrar uma alteração para exames mais sofisticados. Então, o hemograma já vai demonstrar alterações na leucemia, os exames bioquímicos também, e a microscopia sanguínea, quantidade de composto é maior. Como é diagnosticado o linfoma? Os linfomas são cânceres que se iniciam a partir da transformação de um linfócito e são diagnosticados através de uma série de exames. Segundo a OMS, os linfomas são classificados em linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Tá bom? E par de diagnóstico do linfoma de Hodgkin, nós utilizamos primeiramente o hemograma, mielograma, faz ali essa análise, a biópsia de medula óssea, já para saber se tem realmente características de linfoma, reações citoquímicas, e uma felotipagem para já fazer essa felotipagem dos linfomas, e a PCR, né? Que é a... Realiza o PCR. E para diagnóstico do linfoma de Hodgkin, fazemos também o hemograma e mielograma, só que tem o diferencial, que é a punção biópsia de ganglio linfático, já para fazer, ver se tem essa diferenciação aí do tecido linfático. Também temos a biópsia de medula óssea e os testes imunológicos, já para saber o tipo, né? Tipo do linfoma. Agora, segundo o Instituto Nacional de Câncer, e junto com o Ministério da Saúde, os dois fazem um convênio para poder lançar as estatísticas sobre o câncer do Brasil, a gente tem uma estimativa que a cada ano do treino de 2020, 2022, sejam diagnosticados em média no Brasil 5.920 casos de ocemia em homens e 4.890 em mulheres. Mas tirando os números, isso quer dizer um risco mais ou menos de 5.67 casos novos para cada 100 mil homens e 4.56 casos novos para cada 100 mil mulheres. Os homens tendem a ser mais diagnosticados justamente por causa... Não, desculpa. Não é que eles tendem a ser mais diagnosticados, eles tendem a ter o câncer porque não buscam a prevenção, não buscam fazer exames, que é o típico da sociedade. Aqui é uma epidemiologia mais geral que vai mostrar como é que o linfoma se enquadra entre os outros cânceres dentro das estatísticas. Eu vou ter que o linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, quer dizer, ele vai ser o nono que mais afeta as mulheres. O primeiro é o câncer de mama e o linfoma de Hodgkin, ele é o nono, é o nono que mais afeta. E dentro desses casos, nesse boletim epidemiológico de 2020, lançaram que a porcentagem de casos seria de 2.4 a cada 100 mil mulheres no ano de 2020, mas isso aumentou, essa questão aumentou, mas não foi lançada, não foi lançada em outros boletins justamente por causa dos quadros de COVID. Então, uma coisa bem interessante, no Inca, eles não diferem muito entre a leucemia e linfoma, porque uma leucemia pode gerar um linfoma, a linfoma pode gerar uma leucemia, e para a questão de estatística, eles consideram as duas como se fossem uma entidade só, aí usam critérios diagnósticos e dados epidemiológicos como se fossem uma entidade só, o linfoma e a leucemia, eles não diferem tanto. E aqui a estatística dos homens, agora ele bota no grupo das leucemias, que também é o nono câncer entre os homens que mais atinge essa população, principalmente na faixa etária das crianças, que eu vou falar um pouco mais na frente. Aí, dentro dos casos dos homens, a gente tem um número de um pouco mais de quase 6 mil, quase 6 mil casos a cada 100 mil habitantes, que dá uma porcentagem de 2,6 homens a cada 100 mil, 100 mil homens no Brasil. E aqui eu trouxe uma estatística para mostrar a epidemiologia do câncer aqui em Roraima. Esse quadro aqui ele vai mostrar na questão dos homens. Dentro do contexto de Roraima, a cada 100 mil homens, 5,55 eles vão ser diagnosticados com leucemia em algum futuro próximo. Ou seja, se a gente, em média, a população de Roraima tem 500 mil pessoas, então, pelo menos, 25 homens vão ser diagnosticados com leucemia por base. Pode ser mais, mas é por aí. E aqui é o quadro de epidemiologia das mulheres. Ela é um pouco menor, como eu falei antes, porque as mulheres buscam fazer uma prevenção mais adequada, estão em mais, comumente, mais contato com serviços de saúde, e assim pode ser diagnosticado logo no início, ser tratado. Em Roraima, a estimativa é de 2,80, que é bem menor que a dos homens a cada 100 mil mulheres, dentro do estado de Roraima. Bom, sobre o tratamento, nas leucemias agudas, o tratamento é feito em etapas, que são três, né? A primeira, indução de remissão, também conhecida como cometerapia de indução, que tem como objetivo obter a remissão completa. completa. A segunda é a consolidação, que é um tratamento intensivo com quimioterápicos que não foram usados anteriormente. E a terceira é a manutenção, que é um tratamento mais brando e pode ser contínuo por vários meses. Na LLA, leucemia linfoblástica aguda, ocorrem as três fases de tratamento. Já na LMA, que é a leucemia mieloide aguda, a etapa de manutenção, ela só é necessária em casos de leucemia promielocítica aguda, que é um subtipo especial de LMA, que tem muita relação com hemorragias graves, né? E nesse caso, nesses casos, existe uma mutação genética específica que pode ser detectada nos exames de medula óssea. E o tratamento seria uma combinação de quimioterapia com o comprimido oral, de tretinoína, que possibilita taxas de cura bastante elevadas. Já na LMC, na leucemia mieloide crônica, o tratamento, ele não é feito com quimioterapia, e sim com medicamento oral, que liga a proteína tirosina quinase, e que apresenta respostas positivas em 98% dos casos. Os aspectos principais para a remissão completa, eles são indicados de acordo com os parâmetros hematológicos, citogenéticos e moleculares. E os pacientes que alcançam esses três objetivos, né? Esses três aspectos, esses três parâmetros, eles apresentam 100% de sobrevida livre da doença em oito anos. E aqueles pacientes que obtêm respostas subótimas, mostram, tem um indicativo de doenças de alto risco, né? E quando esse tratamento inicial com o medicamento oral não funciona, também pode acontecer de ser possível a segunda opção, que seria o transplante, para pacientes que não responderam esse tratamento com o medicamento. O transplante seria uma tentativa do transplante alogênico de células hematopoieticas. E a chance de cura com esse transplante gira em torno de 50% a 60%, aumentando de acordo com a idade do paciente. Já na LLC, que é a leucemia linfótica crônica, se pode utilizar agentes quimioterápicos, imunológicos e orais, né? Depende muito do estágio da doença. Apesar de que 65% dos pacientes eles não precisam, eles não vão precisar, né? Entre aspas, desse tratamento ou internações, porque as curas são muito raras. geralmente os pacientes que necessitam de tratamento estão entre os estágios 3 ou 4. Depois disso, já existe uma diminuição da possibilidade de cura. Bom, para o linfoma de Hodgkin, existem dois tipos principais de tratamento. A quimioterapia e a radioterapia que podem ou não ser usadas de formas simultâneas, né? Além disso, certos pacientes podem ser tratados com imunoterapia ou com transplante de células-tronco, principalmente se esses dois tratamentos iniciais não corresponderem, não tiverem resultado. No caso dos linfomas não-Hodgkin agressivos, o tratamento ele depende do estágio do tipo e as opções podem incluir quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, terapia-alvo, transplante de célula-tronco e até cirurgias nos casos mais graves. Nos linfomas de Hodgkin indolentes, como a gente viu anteriormente, que apresentam um menor potencial de cura, o princípio terapêutico ele consiste basicamente em oferecer uma boa qualidade de vida para o paciente e a quimioterapia só é indicada em casos mais específicos. Dentre as considerações finais, a gente trabalha de suma importância para a formação acadêmica dos acadêmicos de medicina, visto que de primeiro ponto são doenças de relevância epidemiológica, logo nós precisamos dominá-las e entendê-las sua fisiopatologia, epidemiologia, como que ela ocorre, qual tratamento e assim sucessivamente. É de riquíssimo e repleto detalhes, esses detalhes que os estudantes de medicina devem compreender acerca dessa temática. Muito obrigado pela atenção. atenção.